Senhoras e senhores, eu quero chamar agora uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira. Ela que domina na TV, domina no rádio, na internet, no jornal, no cinema, no gibi, nos livros, aonde quer que ela esteja. Nath Nascimento! Muito boa noite! É bonita, não é? Confesso que eu estava com saudades. Eu também, não é? O que foi que houve? Te proibiram de vir nesse programa? É tão sério? Não, é porque ontem eu tive uma gravação externa. E aí eu não consegui chegar a tempo aqui na TV, estava naquela correria, e aí vai pro camarim, encerra uma não sei o que, que daqui a pouco tem um a bordo. E aí eu estava na loucura, não consegui entrar, fiquei triste. Oh, não faça mais isso, chegue mais cedo, viu? Pois é. Ei, 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 ei. Elis, nós temos uma surpresa pra ela? Temos hoje? Tem. Surpresa pra mim? Que surpresa. Olha, nós preparamos algo especial pra você. E... Medo, hashtag medo. Não, não, não precisa ter, não precisa ter... O Siqueira aprontou, meu Deus do céu. Você acha que eu sou desagradinho? O Siqueira falando que tem uma surpresa pra mim, gente, ele está aprontando com a minha cara, meu Deus do céu. Eu não gosto de ser, olha, você sabe que brincadeira não é comigo, essas coisas não... Claro, imagina ser um homem super sério, não pode brincar, imagina. Graças a Deus, não vou, você me respeita meus cabelos brancos. É verdade, com certeza. Elis, por favor, coloca na tela a nossa nova contratada para o clipe, Cunha. Meu Deus do céu. Ele acende o cigarrinho e começa a piscar o toba. Ele acende o cigarrinho e começa a piscar o toba. Bota a mão na parede que vai começar agora. Bota a mão na parede que vai começar agora. Cadê? Oxe! Tentou melhor. Solta, solta o restinho, eles cortaram melhor. Volta pela cima, volta pela cima, volta pela cima, volta, 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 volta. Gente, eu vou ser demitida. Cortaram melhor, rapaz. Não, você está dançando. Se queira, isso era dos bastidores ontem, quando acabou o abordo. Aí a gente começou a brincar aqui, eu falei assim, coloca aí a música, eu vou dançar, não sei o que. E fiquei aqui, mas era brincadeira de bastidores. Sim, porque não compartilhar essa diversão com todo mundo. Mas, meu Deus, eu vou ser demitida agora, eu vou lá para o RH. Coloca de novo, coloca de novo. Pessoal, coloca. Meu Deus! Olha lá, olha lá. Flexiona e bota. Flexiona e bota. Dá um cago e rebola. Sensacional. Flexiona e bota. Ei, 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 ei. Meu Deus. Sensacional. Olha, isso é culpa tua. Que flexão, viu? Isso é culpa sua, Siqueta. É, sensacional. Inventa essas músicas aí, fica na nossa cabeça. A gente quer dançar, a gente quer cantar e pronto. A ideia é essa, a ideia é essa. O que temos para hoje no nosso Abordo Reality?